Pois é, mais uma dica do Sullivan França, o nosso especialista em coaching, CEO da Slack, Sociedade Latino-Americana de Coaching. Nós no último programa falamos sobre a história dos empreendedores. O que está acontecendo normalmente é o seguinte, como é que as pessoas estartam esse processo para chegar nisso? Normalmente as pessoas, por conta de todo o cenário que o Brasil vem enfrentando, não podemos negar que houve uma avalanche de pessoas empreendendo. O cuidado que muitas vezes essas pessoas precisam ter no momento de empreender é que a gente percebe muitas vezes que existe um certo receio, existe a vontade, mas existe um receio. E esse receio muitas vezes existe por a pessoa não conhecer, muitas vezes, as suas próprias capacidades, as suas próprias potencialidades. Então é importante que o sujeito, antes de pensar em empreender, Carlos, ele pense também no seu processo de autoconhecimento. Ele precisa saber do que ele é capaz de fazer. O que ele está disposto a fazer? O que ele está disposto a empregar? Muitas vezes, por exemplo, a questão do seu tempo, da sua vida pessoal. Empreender não é fácil. Muita gente acha que ter o seu próprio negócio, você vai trabalhar menos do que CLT. E muitas vezes é totalmente o contrário. Então o sujeito entender especificamente os seus próprios valores, as suas questões comportamentais, isso ajuda muito ele a perceber do que necessariamente ele vai ter que abrir mão no momento de empreender. Esse é um grande desafio para aqueles que estão pensando em empreender hoje. Quer dizer, em última análise, nós estamos falando da pessoa se autoconhecer, o autoconhecimento acima de tudo, para que ela possa se adaptar a esse novo desafio, não é isso? Perfeitamente. Esse processo de autoconhecimento vai fazer com que ela perceba, não só aonde ela já errou, olhando para o seu histórico de vida, aonde ela já falhou, do ponto de vista, olhando para negócio, olhando para empreendimento mesmo. E de uma certa forma, também fazer com que ela perceba o que ela pode fazer diferente do oravante. Daqui para frente, o que pode ser feito diferente no seu processo de empreender para que ela obtenha êxitos e, de repente, não cometam erros que já tenham sido cometidos no passado ou novos erros que podem acontecer. Esse processo de autoconhecimento é muito importante e ele se dá muitas vezes através do processo de coach. O processo de coach acaba promovendo todo esse processo de autoconhecimento que vai facilitar no processo de empreendimento do indivíduo. É bárbaro, não é? Olha, acho que são dicas valiosíssimas que a Slack, através deste quadro, Acertar é Humano, está trazendo para os nossos telespectadores e amigos do Band News, do canal Band News e do Feiras de Negócios. Muito obrigado, a gente continua na próxima, está bom? Eu que agradeço. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.